Queria chamar pra esse momento especial, tá ligado? Tem lado A, tem lado B. Queria chamar o Andy pra participar com você e o Bob pra participar comigo aqui na celebração. Pode ser. Gosta Andy, gosta Bob. Vamos fazer o bagulho doido. Bora, bora. É isso. Três apresentadores de verdade e eu. Aí família, lado A e lado B, tá ligado? Vocês estão sendo representados agora. Barulho pro brinquedo! Fechou, fechou. Olha só. O que foi? O que foi? Não, não. Barulho pro brinquedo! Barulho pro buchinha! Aí, vai ficar de verdade, certo? Quem começa? O áudio bate em volta. Vai agora. Brinquedo. Aí, o brinquedo vai começar. E aquela mão de geral, vem. Só quem não sabe, esse desafio é a melhor casa da noite. E foda-se, lembra da mão geral, vem. Não tem vice-regor, se torna uma boa. Lembra da Pantinide. Do França, vem com nós, pai. Vamos, Raul, vai. Joga um pro outro, meu irmão. Aí, do França, esse vídeo é bom, tem cachorro. Oh, 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 vai. Tem uma besonja. E tem a santa, o que vocês querem ver? E tem uma besonja. E também a santa. O que vocês querem ver? Tem uma besonja. Caralho. Aí, ó. Calma aí, calma aí. Oi, mana. Seu mochilinha, vai tomar no seu cu. Cordo pra caré, na mochila é bolsa de canguru. Aê. Seu otário verdadeiro, parece a versão vez a do lula de pedreiro. Eu lula de pedreiro, eu sou o cuzão. Vou mandando aqui na improvisação. Eu falo louco mesmo, sem maldade de camarada Cê só manda gastação, só pra tapa da sua cara Tá ligado, essa é a rima Vendo pra caralho, parecendo uma guila Sabe, tá no vibe, agora se é sem ele Coincidência, você não tá no meio dele Eu não tô no meio dele, dá a rima, você não entera Sem maldade, você é um cuzão, é a maior piada da batalha da aldeia Se é maldade, você tá dando um sorrisinho, sem maldade O bagulho é maldade Maior piada demorou Sabe que agora no freestyle, agora cê não gostou Eu sou a maior piada, otário, não sai leso Eu sou a maior piada, ele é o maior obeso Olha, meu peso, olha pra você mesmo, seu cuzão Porque eu sigo aqui na minha improvisação Maior obeso, olha aqui Eu tô fazendo projetinho, onde eu tô magrinho Projetinho, projetinho Sinceramente, esse cara não tá no caminho Ele muito feio, ele é terrível É um projetinho lá do Resident Evil Você quer ver, irmão, ele, malu Vai ser capaz da plateia, se cê mandar rima boa, eles vão gritar pra você também Mas demorou, eu correi Demorou, deu pra você Bota pra casa, vai chorar, hein Tá bom, tá bom, sem calor Só me explica porque você usa sapato de pastor Você quer cobrar uma missa Sinceramente, mano, esse cara é mó tirinho Eu falei que era uma ideia, galera Calma, mochila, porra, bora, 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 bora Ganhei do paciente, segura a improvisação Obrigado, galera, vamos pro final, que é magrão e magrão Família, eu vou ver o seguinte Tudo bem, tudo bem, calma Faz três anos que não tem desafio E a gente tá fora de forma Mas aí, toda semana agora eu quero um desafio nessa porra Cara, que se foda Olha esse cara Certo? Olha esse cara Toda semana, foda esse ano Olha esse cara Certo? Desafio e demoração, for ProEd é o programa ProEd é a solução Lutando, lutando contra as drogas Muito obrigado pelo convite Ensina a dizer não No final, e a final, e a final